Se você aí é ondulada, tem dificuldade na definição do seu cabelo e quer aprender como usar o difusor, você precisa conferir esse vídeo onde eu dou 5 dicas para usar o difusor. Oi gente, no vídeo de hoje eu resolvi compartilhar com vocês alguns truques que eu fui aprendendo para usar o difusor, porque a primeira vista isso daqui parece um bicho de 7 cabeças, mas ele pode auxiliar muito a vida de uma ondulada. Então se você é novo por aqui, caiu de paraquedas nesse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal e também ativar as notificações para receber notificação de todas as minhas publicações por aqui. Se você já assistiu o meu vídeo onde eu mostrei como usar o difusor em um cabelo ondulado, você já conhece esse secador rosa, esse difusor que é da Liz, esse é o secador FESHA, é um dos secadores mais baratinhos deles, eu vou deixar o link para você conhecer aqui no box de informação e desde então eu uso esse secador, ele é um dos meus preferidos e ele é um secador que já tenho há muitos anos, como vocês veem lá naquele vídeo. Muitas meninas me perguntam se eu uso o difusor com frequência e a verdade é que eu não uso ele com tanta frequência. Particularmente, eu prefiro secar o meu cabelo naturalmente, entretanto, quando está muito frio ou quando eu preciso sair, preciso secar com mais agilidade, eu acabo usando isso e principalmente quando eu quero o meu cabelo mais volumoso, porque o difusor ele é perfeito para quem aí gosta de um cabelo definido, mas que tenha um volume bem legal aí no cabelo. E a minha primeira dica é uma dica não só para você usar o difusor, mas qualquer ferramenta de calor, que é usar o protetor térmico. O protetor térmico, ele é fundamental para você ter um resultado legal no seu cabelo e também não danificar o fio ao longo desse processo, né? Então, ele vai fazer uma película protetora aí que protege o cabelo e também alguns protetores térmicos acabam auxiliando a diminuir o frizz, a deixar o cabelo mais bonito, com mais brilho. Para as onduladas, cacheadas ou crespas, existem alguns cremes de pentear, ativador que já vem com proteção térmica. Então, você pode apostar nesses produtos quando você quiser finalizar com o difusor, porque aí você não precisa passar dois produtos, é um produto com duas funções. Minha segunda dica é uma dica também que eu fui aprendendo com o tempo, que é você usar mechas pequenas na hora de você colocar no difusor. No começo, eu pegava o cabelo inteiro e colocava aqui dentro. E eu sentia que isso não me dava um bom resultado, porque as ondas ficavam um pouco indefinidas, uma parte secava mais que outras. Então, para você ter uma secagem uniforme no cabelo e deixar o cabelo com uma definição mais homogênea, eu sugiro que você divida o cabelo sempre em pequenas mechas. Então, vai pegando mechinha por mechinha, não precisa ser tão pequena, mas mais ou menos mechinhas assim, para você colocar no difusor. Ah, e antes de eu ir para as próximas dicas, se você quiser que eu faça uma resenha desse secador aqui, desse difusor, me conta aqui nos comentários já. E depois que a gente separou em mechas pequenas, a próxima dica é para quem aí sempre acha que usou o secador, acaba dando mais frizz. Você só pode ligar o secador depois que a mecha já estiver posicionada. Muitas pessoas têm a mania de ligar o secador e deixar ele ligado enquanto vai arrumando, colocando, mas isso acaba dificultando com que o cabelo fique ajeitado e aumenta a quantidade de frizz. Então, você tem que fazer esse processo de encaixou a mecha, só depois que você encaixou a mecha, você vai ligar o seu secador para fazer a secagem do cabelo. E aí, na hora que você está secando o cabelo, é muito importante que você tome cuidado com a velocidade e a temperatura do seu secador. Alguns secadores têm esse controle de velocidade e controle de temperatura. Muitas pessoas deixam na maior temperatura e na maior velocidade para ser mais rápido. Entretanto, quanto maior for a temperatura, mais fácil o seu cabelo vai ficar ressecado e danificado. E também, quanto maior for a velocidade, maior a chance de você ter o frizz no seu cabelo ou do seu cabelo ficar indefinido. Então, a minha recomendação é que você sempre deixe na temperatura e na velocidade média. Não precisa ser a mais baixa, tá? A média já consegue aí dar um resultado legal. Esse secador da Liz, ele tem isso e eu sempre deixo na temperatura média, porque o meu cabelo é muito fino. E agora, recentemente, eu tenho usado também na velocidade média. Eu tenho sentido que faz muita diferença nessa coisa do cabelo ficar definido, mas não ficar com tanto frizz. E antes de eu ir pra minha última dica, se você aí tá curtindo esse vídeo, não esquece de deixar o seu like pra eu trazer mais vídeos com outros truques pra usar o difusor. E a minha última dica é pra realmente garantir que o seu cabelo vai ficar super definido e não vai ficar com frizz. Então, vamos ao passo a passo. Você colocou a mecha, só depois você ligou, velocidade e temperatura média. E por fim, você tem que desligar o seu difusor antes de retirar o cabelo. Justamente pra auxiliar nessa coisa do frizz. Porque senão, na hora que você tira, primeiro que a hora que você tira vai vir o vento, ele já vai indefinir tudo que ele já tinha definido. E além disso, ele acaba também gerando mais frizz. Então, você sempre tem que fazer esse trabalho de posiciona, liga, velocidade média, desliga, tira, próxima mecha. Às vezes a gente tenta ir no automático e quer deixar ligado do começo ao fim e não. Quando a gente tá falando de difusor em cabelos ondulados, a gente precisa fazer esse trabalho em partes. Então, essas foram as minhas dicas. Se vocês querem que eu grave um novo vídeo mostrando como eu uso hoje o meu difusor, deixa aqui nos comentários pra eu trazer esse tipo de vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. Então, um beijo. Até o próximo vídeo.